Ex-Comba, diretamente da Copa Sá de Jiu-Jitsu, em Fortaleza, no Ceará, vou conversar agora com o Wesley, não é isso? O Wesley Souza. O Wesley Souza, campeão da faixa marrom, qual é a tua categoria? Categoria leve. Leve? O que você achou da estrutura desse evento? Olha, uma estrutura muito boa, o professor Sazinho fez um investimento bom, boas áreas de luta, premiação boa. Você lutou ontem absoluto? Lutei ontem a categoria absoluto, infelizmente fui desclassificado, fiz uma chave que não podia. Ah, aquela de fora pra dentro. Aquilo ali é o 50-50 que começa, acaba errando, né? Estava tentando atacar a perna. Você viu na casa do UFC, os dois atletas entraram no 50-50 e ficaram embolados e tentando trocar? Sim, vi, vi, vi. Essa posição é complicada mesmo, até o pessoal ficou achando engraçado. É, na verdade eu tava tentando defender as minhas costas, ele queria vir pra minhas costas, eu queria atacar o joelho. Acabou que na verdade eu passei a perna na ansiedade de pegar o joelho dele e fui desclassificado. O pessoal do Ramon Lembos é que popularizou isso aí, mas é muito complexo, você tem que estar preparado, porque tá dando desclassificação direta. Verdade, tem que estar sempre preparado, olhando as regras pra não fazer na hora de luta. E às vezes sem querer, né? Que é uma coisinha de leve ali. É verdade. Sempre acontece de a gente dar uma bobeada, falta de atenção, acaba sendo desclassificado mesmo. E seus próximos eventos, tá preparado pra fazer o que? Olha, eu tô muito focado agora no Sul-América, na Bahia. Certo. Pretendo ir pro Mercosul também na Argentina. Espero poder conseguir com os patrocinadores, chegar lá e conseguir levar o Brasil mais uma vez no pódio. Visitar lá a Secretaria de Esporte, né? Do município, do estado, pedir uma verba lá pro secretário, né? Vê se eles apoiam. Porque vocês, quando vocês vão lutar lá embaixo, vocês sempre trazem medalha pro estado, levam a bandeira, levam o nome. E é justo que receba o apoio. Não só dos empresários, mas também do poder público, que tem verba pra isso aí. E o Ceará, eu não tinha vindo aqui. Viu, governador Cid? O Ceará tá muito forte, tá bonito, Fortaleza. Um monte de prédio, a Constituição Civil funcionando, um monte de empreendimentos sendo lançados. Quer dizer, uma obra gigantesca na orla, né? Fazendo o aquário, fazendo ali a Praia de Iracema, acho que estão fazendo uma reforma geral ali. E o estádio de futebol aqui da Copa é o que tá mais adiantado. É verdade, é verdade. Ah, ainda tem os centros de convenções também que eu tive lá, muito bonito. Então, governador, vamos apoiar os atletas que estão levando aí. O que acontece? Ele vai lá e ganha, ele tá divulgando o estado do Ceará, vem o turista aqui. Outra coisa também, apoiar o professor Sazinha aqui, porque o Ceará tem tudo. Quem não quer vir lutar no Ceará e ficar aqui na Praia de Fortaleza? É verdade. Como você até falou, a gente, estamos crescendo agora na parte de difundir o Jiu-Jitsu, né? Estamos sempre viajando pra fora, estamos sempre trazendo medalhas, né? Tem o Alvaro Fontes, tem o Osmar, tem o próprio Abraão, o Nenê. Você que tá já campeão. Eu, lutei ano passado com o Pan-Americano, fiquei em quinto lugar, lutei mundial, lutei Mercosul, foi campeão. Então, sempre nós estamos conseguindo ir e conseguir sucesso bom pro nosso estado. Volta só agora alguma ajuda financeira. E sabe o que a gente tá tentando fazer mais, né? Com a força que o professor Sazinha tá conseguindo trazer pra dentro do Jiu-Jitsu aqui dentro, aí alguns empresários consigam ver e possam apoiar o nosso estado, que é forte também. Falou então. Quer agradecer alguém? Olha, eu quero primeiramente agradecer a Deus, né? Porque sem ele não existiria isso hoje, né? Então, meus patrocinadores, Oticamagal, UFC3, Açaí do Batata, que sempre tá chegando junto, os meus alunos, que estão aqui pesquisando o evento também, estão sempre comigo. Meu mestre Perilo, minha academia Greci Barra, e é isso aí. Falou então. Obrigado aí. Parabéns, né? Por mais essa vitória, hein? Paulo Jesus, diretamente do ginásio da Faculdade Católica. Fortaleza-Ceará na Copa, professor Sá. Valeu, obrigado.